Nossa, 2010 eu quero preservar muito a natureza, estamos precisando, e ajudar a nossa cidade a sair do buraco que está, porque a nossa cidade está precisando muito de um governante competente para fazer muita melhoria para a cidade, tentar colocar na cabeça das pessoas que se destruir tudo isso aqui que Deus nos deixou, isso aqui vai acabar. Espero que no final de 2010, quando o cliente quer que venha e volte aqui novamente, isso aqui esteja do mesmo jeito e o melhor ainda, mais preservado ainda, e profissionalmente eu pretendo melhorar ainda mais o meu trabalho, ganhando lá os passeios, passeio das ilhas, e comprar minha dublô, que é meu sonho, o passeio realizado para 2010. Qual é o sonho? Eu trabalho como guia, sou condutor, tenho a própria agência de turismo, eu abri, eu mesmo sou proprietário, eu mesmo sou guia, e o meu passeio é assim, o meu passeio eu procuro para essa pessoa que gosta do meio ambiente, natureza, eu procuro falar do passeio, falar da Mata Atlântica, explicar, que a pessoa se sinta a fazer trilha, que eu amo fazer trilha, entendeu? E mostrar o que Itacaré tem de melhor, que é Itacaré, eu acho que é a única cidade do Brasil que você consegue ter praia, Mata Atlântica, Cachoeira, Manguesalto, num passeio só, um passeio de Jeribucassu, né? Um passeio que quem vim em Itacaré não fez ele, pra mim, deixou de conhecer Itacaré. É porque é o único passeio que você tem Mata Atlântica, Cachoeira, Praia e Manguesalto. Vamos ter que voltar! Mas se você não deixar alguma coisa pra trás, você não volta em Itacaré, né?